Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Can I break this hole from you? Can I break this hole from you? Então pra vocês não ficarem esperando, eu tenho certeza que a maioria de vocês até viu, né, já essas faces, mas eu vou falar um pouquinho sobre elas e vou dar a minha opinião em cima. Então fica até o final do vídeo, vocês vão ver essas três faces que foram liberadas até o momento do Campeonato Brasileiro que realmente ficaram sensacionais. Lembrando, já deixa o seu like, eu estou gostando muito do suporte que vocês vêm me dando nesses vídeos em que eu falo sobre a DLC 3.0 e também exclusivamente sobre o próprio PES 2019. E eu tenho certeza que isso não será diferente, velho, já deixa o seu like e também é claro, se inscreve no canal que é de extrema importância. Eu estou cobrindo vocês de todo o conteúdo que virá na DLC 3.0. Então caso você tenha o PES 2019 e queira saber de tudo que for saindo, não só na DLC 3.0 como na 4.0 e até no próprio PES 2020, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, bora lá começar. Bom galera, eu já tinha feito até outros vídeos falando sobre a DLC 3.0, então caso você queira saber sobre o conteúdo completo que virá nessa atualização, eu recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos em que eu postei. Hoje será exclusivamente para mostrar mais cinco faces que saiu exatamente no dia de hoje, há três horas atrás e pelo menos da hora em que eu estou gravando esse vídeo. Saiu hoje às 10 horas da manhã, a Konami liberou em seu Twitter oficial as cinco faces do PES 2019. Mas o que eu achei de interessante, galera, se fosse cinco faces normais como as outras de jogadores desconhecidos simplesmente passaria batido, eu deixaria mesmo para mostrar no próximo vídeo. Mas teve, dentre essas cinco faces que foram liberadas, três são no Campeonato Brasileiro. Então, como nós estamos acompanhando tudo que for saindo do Campeonato Brasileiro, inclusive ontem, dia no sábado, eu postei um vídeo falando só exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro e como ele deve vir na DLC 3.0, eu não mostrei essas faces para vocês, galera. Então, eu achei interessante fazer um complemento do vídeo de ontem e mostrar também essas faces do Campeonato Brasileiro que foi liberada exatamente no dia de hoje. Então, vamos lá, galera. Vocês estão vendo aí na tela. Cinco jogadores. Entre esses cinco jogadores que terão suas faces renovadas, temos três do Brasileirão. Vamos começar pelo seu lado direito. Temos o The Young aí também, que é um jogador que eu não conheço muito bem, mas pelo que me parece, ele foi uma das faces mais pedidas para essa DLC 3.0 e a economia atendeu o pedido da comunidade e incluiu a face dele. Também temos esse Politano, que eu, sinceramente, nunca ouvi falar desse jogador, mas só pela face dele já dá para ver que ele está muito idêntico. Mano, já dá para ver que o grau de qualidade foi muito, muito bem feito. E agora vamos falar sobre as três faces do Brasileirão, que é a que eu vou dar um pouco mais foco, que é a que eu vou dar um pouco mais ênfase do que as outras faces. Temos a face do René aí, lateral do Flamengo, que para muitas pessoas, pelo que eu vi, as opiniões diversas da comunidade, inclusive dos próprios flamenguistas, ele é um dos únicos jogadores que não merecia receber essas faces. Eu não vou opinar sobre isso, porque eu não acompanho o futebol do René, mas a face dele eu tenho que concordar que ficou sensacional. René, lateral do Flamengo, recebe assim a sua nova face. Também, ao lado do René, também temos o Dedé, zagueirão, que foi destaque da Copa do Brasil, inclusive de opiniões diversas, ele já está merecendo a seleção e também já está merecendo uma face no PES. Sinceramente, eu não curti muito a face do Dedé, na minha opinião, não ficou muito idêntica como deveria estar. Eles fizeram todas as faces dessa DLC 3.0 com um grau de qualidade muito, muito bom, mas a face do Dedé, sinceramente, na minha opinião, deveria sim ter ficado um pouco mais igual. Não está lembrando muito o Dedé, galera, sinceramente. A face dele parece estar um pouco papuda demais, sei lá. Mano, deveria sim ter dado um pouco mais de atenção. É claro que não foi feita por Scam, porque o Dedé joga no Cruzeiro e o Cruzeiro não é a equipe parceira do PES, acredito que foi até por isso que a face dele não ficou tão idêntica assim. Coisa que é a mesma situação do Rodrigo. O Rodrigo é o atacante do Santos e era uma face muito pedida há muito, muito tempo. Bom, galera, o Santos também não é a equipe que é muito parceira da Konami. Apesar de ter o seu estádio licenciado, que é a Vila Belmiro, não é a equipe que tem um ótimo relacionamento com a empresa japonesa. Mas, mesmo assim, galera, eles sempre estão dando atenção para essa equipe, incluindo alguns jogadores licenciados e alguns até com as faces. Eu não me recordo muito de jogadores do Santos que tem a face, a não ser o Gabriel Barbosa e o Dodô. Agora também temos o Rodrigo com sua face licenciada. Bom, galera, as faces de Rodrigo e Dedé na Milpino não ficaram perfeitas. O porquê? Porque, como vocês sabem, eles, com as equipes parceiras, costumam ter um grau de qualidade um pouco maior, porque eles fazem um estilo de escaneamento, eles vão lá e escaneiam a face do próprio jogador na vida real e vão lá e reproduzem ela no jogo. Mas jogadores que não são parceiros, normalmente, eles costumam, é, meio que desenhar ela pelo computador, entende? Eles vão lá, reproduzem a face dele pelo programa no PC e simplesmente vão lá e incluem dentro do jogo. Mano, tem que sim levar em consideração que as faces que são feitas pelos próprios japas, sem o escaneamento dos próprios jogadores, têm um grau de qualidade muito bom, mas não ficam perfeitas, não ficam completamente idênticas como as outras que são escaneadas. Por isso, sim, que essas faces de Dedé e Rodrigo não estão 100% iguais, né, galera? A do Rodrigo, pra mim, ficou muito, muito boa, sim. A do Dedé deixou, sim, um pouco a desejar, mas é uma face bem aceitável e, sim, fará muito bem ser incluída no jogo. Eu não sei se o Dedé já tinha sua face, sinceramente, galera, mas essa nova face dele também tenho certeza que ficará muito, muito bacana. Bom, galera, eu diria que não se bastará nessas três faces. Ao contrário da DLC 2.0, que receberemos apenas duas, Eu, sim, eu vejo, na minha opinião, que nós receberemos mais faces além dessas três e devem, sim, ser anunciadas no recorrer dessa semana. Eu acredito, sim, que as equipes que devem, sim, receber novas faces do Campeonato Brasileiro é a equipe do Corinthians, uma equipe que tem forte parceria com a Konami e ainda não tem muitas faces incluídas dentro da sua equipe. O São Paulo, talvez, o São Paulo teve muitas faces incluídas nessas últimas atualizações, até no próprio lançamento do jogo, mas talvez podemos ter uma face ou outra que eles deem atenção por incluir. E também a equipe do Palmeiras, porque como vocês sabem no vídeo de ontem, eu postei pra vocês que a Konami postou, sim, uma pequena homenagem homenageando o Palmeiras pelo título brasileiro. Então eu acredito, sim, que eles irão se dar um pouco de atenção, porque tem fortes jogadores e jogadores muito populares na equipe do Palmeiras que ainda não estão com suas faces licenciadas. E não só das equipes parceiras, também podemos receber algumas faces das equipes que não são parceiras. Então vamos aguardar, porque simplesmente as faces que eles vão soltando são completamente inesperadas. Nós não podemos cravar nada, né, galera? Então vamos esperar, sim, no decorrer dessa semana, quem sabe, a inclusão de a face de algum outro jogador do Campeonato Brasileiro. Eu, sim, diria que teremos pelo menos 5 ou 3 novas faces incluídas. Então vamos esperar, vamos aguardar que realmente poderemos sim ter surpresas, quem sabe. Só podemos destacar, galera, que os conteúdos, esse tipo de conteúdo que vem na DLC 3.0 não se limitam em faces. Então podemos ter muitas outras coisas relacionadas ao nosso campeonato, tirando faces. Algumas atualizações de alguns times que ainda não estão atualizados. Por exemplo, tem jogadores que já deixaram suas equipes faz um bom tempo e ainda estão presentes nessas equipes do campeonato. Também devemos ter a inclusão de alguns jogadores que estão se apresentando genérico ou até algum time também. Galera, não seria exagero nós sonharmos que algum time também poderá, assim, deixar de ser genérico, porque tem equipes muito populares do Campeonato Brasileiro que ainda são completamente genéricas dentro do jogo. Então vamos sim aguardar, quem sabe, eles façam a inclusão dessa equipe totalmente licenciada ou parcialmente licenciada, né, pessoal? Bom, por isso que eu recomendo que vocês estejam inscritos no canal. Porque assim que eu tiver as informações, assim que eu receber as informações, eu vou sim tentar trazer na hora exata pra vocês. Então, por isso que é importante você se inscrever no canal caso você queira saber de tudo na hora exata, no momento exato. Se inscreve no meu canal e também ativa o sininho pra você já chegar na notificaçãozinha no seu celular assim que eu postar o vídeo e você ficar por dentro de todo o conteúdo. Não é que vocês deixaram o seu like, o vídeo de hoje se bastou a isso. Eu resolvi sim soltar esse vídeo em pleno domingão, porque simplesmente se eu fosse deixar pra adiar pro próximo vídeo em que eu falaria sobre a DLC 3.0, provavelmente iria demorar bastante, né, porque eu já tenho alguns vídeos planejados pra soltar essa semana. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Eu me limitei muito pra trazer esse vídeo hoje, eu estou fazendo um grande esforço, porque domingo, apesar de, na teoria, ser um dia de descanso, ser um dia de repouso, mano, simplesmente domingo é um dos dias mais corridos pra mim, então eu estou sim achando um tempinho no meu dia pra soltar esse vídeo pra vocês. Por isso que eu tenho certeza que vocês irão deixar o like e também irão se inscrever no canal. Até a próxima, galera, se tudo é certa, amanhã mesmo eu já trago mais um vídeo aqui pro canal. Eu tô curtindo muito esse apoio que vocês vêm me dando e é o que vem me motivando a trazer vídeos, quem sabe, quase todos os dias. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho